Gente, meu nome tá Tico e Teco, ó. Em cima do saco do caivão. Tá falando com quem? Ai, fala aí. É que eu. É que eu, né? Ai, meu nome que saco. Tico. É Tico e Teco, né? É? Vai pra onde, Teco? Onde que vocês vão? Aí, ó. Isso aí é Tico e essa é Teca, né, Teca? É o papai, né? E aqui, gente, mel e mesaca. Vamos lá, mel e mesaca. E mesaca? Vem? Vem cá? E aqui é a Fiona. Vem, Fiona. Tá vendo, gente? Não é que ela tá? Ah, gente, não é que ela tá, ó, é, ó. É a menina de papai, é? Aí, gente, pra vocês pedindo um like, gente. Mas tem jeito, hein? Pedindo um like. Pedindo um like, é? E aí, fica aqui, gente. Soltinho ainda. E, Tico. Tico, vê, com a tira, agarrado nos pés, né, Tico? Hein, Tico? Você não tem jeito não, né, rapaz? Bagunçando aqui em cima, casinha de vocês, tudo suja, né? Tudo suja a casa de vocês, é? Depois eu vou dar uma vassoura a cada um, e vocês varrem a casa de vocês, viu? Tá certo? Certo? Os inscritos querem ver vocês falando, mas é que é o rapaz. Aí, ó. Onde é que eles vão? Aí, comer a melancia. Tico é meio brabo. Só a Teca quer mais, mais mansinha. Às vezes eu chamo ela de Teca, porque é mais fácil chamar Teca do que Teca. Né? Dança aí, dança. Vai adiantar? Vai adiantar dança aí? Dança? Eita, que alegria! Que alegria essa! Mas, rapaz, bagunçando aqui de frente à câmera, é? Vocês estão bagunçando, é, rapaz? Chama a Ezequiel. Eita, gente, só porque eu tô batendo aqui, ó. Eita, danada! Mas vocês estão paradas, né? Só pra gritar, é? Oi, gente, é tudo assim, ó. Bagunceira, bagunceira, é só eles. Eu tiro o primeiro lugar pra bagunçar. Né? E Tico é Tio Mestre. Tico, a gente não pode chegar perto dela. Tico é Tio Mestre. Fica assim. E mais diferente pra câmera. Mais diferente pra câmera, é? Olha só aí, ó, olha lá, olha lá, olha lá. Conversar, não pode conversar com ela, não, é? Olha a arenga. Olha a arenga de vocês. Não pode arenga. Não pode arenga. É pecado arenga. Mais aqui ali, ó. Tá olhando. Tá vendo o que eu tô fazendo. Né, Mais aqui? Aí, Mais aqui. O Chilana, né? O meu ali, o meu tá lá dentro, né? O Fiona ali, o Fiona. Olha só. Bora. Bora que vai. Aí, gente. Isso é alegria. Isso é alegria, porque eu tô comentando. É muita alegria. Né? Gente, eu vou deixar a câmera aqui um pouquinho pra ver o que é que eles vão fazer. Cara, o que é que eles vão fazer? O que é que eles ficam fazendo? Vou tentar, né? Deixar aí, porque se deixar muito próximo, ele pega. Pode ver, nada que rói. Rói tudo. Bota tudo. Pensei aí com esses dentes. É sim. Deixa eu conversar, dizendo ao pessoal aqui. O que é que vocês aprontam. Derrama as comidas no chão. Derrama as comidas no chão. Tudo. A água também. Né? Né, Tec? Deixar ela, Tec. O que você tá mostrando? O que você tá mostrando, Tec? É um amostramento danado. Isso aí, esse boi. Né? Hein? Deixa eu ver aqui, ó. Ó. Eu já vou, hein? Já vou. E aí, tá me vendo? Sexta me bem. É que é? É que é? ela quer conversar, mas ele não deixa, ele não deixa ela conversar não, ele sabe que eu estou falando com ela, querendo chamar a atenção dela, mas ele não deixa fugir Щerez já chegou já chegou Isso aqui é tudo amostramento, porque ele não foi um país, tudo é amostramento, porque a câmera está olhando para ele, é porque vai ficar internacional, nacional, vai ficar tudo, é? Ela vai passar com o Brasil inteiro, o mundo todo, Estados Unidos, Europa, Suécia, Argentina, né? Goiânia, Estado do Ceará, todo em, né? Eita! É dançando a lombada, é? Essa é a coisa mais linda de papai! Essa é a coisa linda de papai! Eita que é? Eita que é? Mas rapaz, você não chama meu nome não, né? Só porque eu estou com a câmera aqui, né? Pois tá bom, quando está tudo calado, que ninguém está vendo nada, né? Rapaz, e que é? Aí, brincando, né? Né, rapaz? Sei não, viu? Ah, pô, gente, é assim! Tudo desse jeito, eu vou tacar a câmera bem pertinho dele, bem pertinho dele, ó! Aí, aí, ó! Viu? É tico, tico que é assim! Não deixa ela chegar próximo, não! De jeito nenhum! Ela quer brincar, mas ele não deixa! Aí, ó! Pronto, gente, um abraço pra todos! Isso é a coisa mais linda do papai! Tchau, beijo! Deixa o seu like aí! Tchau, beijo! Tchau, beijo! Tchau, beijo! Tchau, beijo! Tchau, beijo! Tchau, beijo! O que é isso?